Música Então, eu vou rapidamente aqui, gente, no shopping aqui, Porto de Bão Vou tentar mostrar alguma coisa pra vocês, rapidamente, não sei se eu vou conseguir Mas eu acho importante mostrar para que vocês vejam a estrutura dessa cidade Dá uma olhadinha Bora Pode ser que o vídeo não fique muito bom, porque eu vou ter que filmar no truque Mas eu vou mostrar para vocês, porque eu acho importante Eu acho importante que vocês vejam a estrutura dessa cidade Que vocês vejam que Porto de Bão realmente é uma cidade extremamente evoluída Fora tudo que a gente já viu, fora tudo que vocês viram Desde quando eu cheguei aqui, né? E aqui está muito calor Então, pelo fato de estar muito calor Eu quero que vocês vejam a estrutura desse shopping Porque eles pensaram muito na hora de fazer esse shopping Olha que lindo, gente Eu não vou me aprofundar muito, tá, galera, nas lojas Porque tem muita loja aqui Mas eu quero que vocês vejam a estrutura do tamanho desse shopping A forma, gente, que ele foi construída Pensando no calor Porque eles pensaram muito bem nisso, né? Eles pensaram nesse calor Que é aqui, né? Nessa região Então, cara, isso aqui é magnífico Olha só, galera Tem todas as lojas aqui famosas Eu não vou ficar mostrando isso Porque eu só queria que vocês tivessem uma ideia Da grandeza desse shopping Aqui tem muitas lojas, gente Tem muita coisa E isso aqui não é nada Porque tem várias lojas aqui Além desse shopping E isso me impressionou muito Essa estrutura A praça de alimentação Como vocês estão vendo É imensa E o que é legal, gente É que tem essa parte aqui que eu falei pra vocês Que com esse calor, né? As pessoas vão respirar melhor Aqui você tá mais seguro, né? Com essa questão da pandemia Você tá bem mais seguro Porque tem essa parte aqui, ó Que é totalmente aberta Olha só Que legal Show, né, galera? Muito bonito E aí Música Vou mostrar pra vocês ali o outro lado, gente. A gente tá vendo, tem um monte de casa ali, ó. Cara, é uma estrutura tremenda isso aqui. Sem falar, meu, que esse shopping é, cara, ele é lindo, né? Fiquei passado da estrutura dele porque ele foi feito pra essa cidade. Porque ele é um shopping que ele tem essa parte toda aberta, né? Porque é muito calor, então as pessoas... Não é aquele shopping fechado, né? Porque geralmente os shoppings são todos fechados. Não, esse aqui, ele é aberto, aquela coisa toda. Cara, eu achei isso incrível, eu achei muito legal. Fora que a gente tem, né, a famosa grande Primark, que é o que todo mundo quer, que todo mundo gosta. É o que todo mundo sempre... Eu adoro a Primark, porque se você souber escolher, tem coisa boa. As pessoas falam que é só tem porcaria. Não é bem assim. Depende do que você vai comprar, depende do que você vai escolher. 6 euros, bermuda, 5 euros, bermuda, 4 euros, gente. 4 euros, 2 euros, chinelo. 4 euros e 5 euros que eu fiz também, tem coisa boa. É absurdo. Hã? 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 Tem coisa que tem boa qualidade, gente. Depende do que você vai... O que é que é? 2 euros, camisa. R$8,50, gente, camisa, olha só, R$8,50. R$3,00, parte de R$7,50, ó. R$2,00, R$3,00. Gente, as pessoas falam mal, mas tem muita coisa boa sim na Primark, gente. Tem muita roupa boa sim, gente, só você tem que saber escolher, entendeu? Como toda marca, tem coisa boa, tem coisa ruim, mas se você quiser escolher, você vai encontrar coisa boa, né? Olha, gente, R$3,50 de muda. Olha só. Babado, né, ó. R$3,50. Olha que graça. R$2,00 a bolsa. Galera, tem muita coisa aqui, tá? Mas só queria mostrar pra vocês rapidinho, pra que vocês vissem a estrutura. Tem bar aqui, é uma estrutura assim, cara, e aí eu vejo gente falando mal ainda dessa loja, né? Não é ruim não, gente, tem muita coisa boa sim. Tchau. 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 Tudo de bom, né, gente? Maravilhoso, né? Vou mostrar mais um pouquinho pra encerrar o vídeo. Tchau. 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 Muita gente falou que tinha diferença de preço. Não vou estender muito esse assunto com vocês, só que eu vou mostrar pra vocês que basicamente tá a mesma coisa, ó. Então o que vai ter diferença de preço aqui vai ser aquelas coisas, né, gente? Que são mais caras, né? Comer fora, essas coisas, claro, ser maiores. Mas o básico hoje sempre que é o que a gente come aqui em Portugal, a gente que mora aqui em Portugal, quer pizza, essas coisas, sempre comendo o preço lá, 1,65. Não tem diferença, galera. É a mesma coisa, gente. É a mesma coisa. Até mais barato. Olha aqui, ó. Né? Olha só quanto que tá a franta. A franta 0,99 centimos. Aqui, ó. 99 centimos. Gente, esse refrigerante aqui, sumol, ele é muito gostoso, galera. Vocês não têm uma ideia. Eu fiquei impressionado. Muito bom. Ele tem aqueles gominhos, assim, da fruta, sabe? Isso me impressionou muito desse refrigerante. O que eu queria de laranja, eu acho que não tem. De laranja. Vamos à franta. Aqui tá muito calor. E é isso, galera. Gente, ó. O chão é tudo grande, né? São mercados imensos. Eles são muito grandes. Tem tudo que a gente precisa aqui, gente. Eu não vou no Alchã, porque não tem lá, na Palma de Varzim, não tem Alchã. Mas eu gosto. Só pra vocês verem o preço do arroz aqui, ó. Você encontra arroz de todos os preços, gente. Aqui, ó. 1 euro. Mesmo preço. Aqui, ó. 98, 96 centimos. Estão falando que tem diferença. Mesmo preço. Se você vem aqui na... Nessa parte aqui de enlatados, também, ó. 75 centimos. Se a pessoa vai cozinhar em casa, ela vai pagar a mesma coisa. Não sei de onde que as pessoas estão falando que tem diferença de preço nos mercados aqui no Algarve. Eu não tô vendo diferença de preço nenhuma. E a gente já está na época Balnear, tá, gente? Já tem muito turista aqui. E o preço que não era pra estar, é o preço que está, galera. Então, sei lá, né? É o que vocês estão vendo aí. Gente, olha o preço da farofa e óbvio, gente. Aqui no Alchã. Sazon 2,19. Produtos brasileiros aqui, ó. Mas tem farofa mais barata. Essa aqui é 1,99. 1,99. Vou pegar essa daqui. 3,29. 1,99. Eu adoro farofa, mas nossa, como é caro, né? Tem algumas coisas que eu gosto mais do Pingo Doce. Porque, um exemplo, o frango assado do Pingo Doce, eu acho muito melhor, entendeu? As coisas, os produtos que o Pingo Doce fornece, parece que eles estão melhores em alguns aspectos. Eu prefiro. Eu já peguei tudo que eu precisava aqui no Alchã, e agora eu vou lá no Pingo Doce. Só queria mostrar pra vocês, rapidamente. As pessoas falam que tem diferença de preço, que é mais caro, o mimimi. Olha aqui, ó. Vinho por 2,79. Vou achar a vinha aqui de 1 euro, pra vocês verem que o preço aqui é o mesmo. E se você procurar, você encontra. Quer ver? Aqui. Olha lá. 1,96. Vinho Rosé Faizão. Aqui, ó. 1,79. 1,99. 1,59. 1,44. Então é isso, né, gente? Não preciso falar mais nada. Bom, vou mostrar pra vocês também, rapidinho, essa parte central, tá? Porque é muito grande, como eu falei pra vocês. Só que aqui a gente tem, olha que legal, essas lonas, né? É tipo uma lona, porque é muito calor, né, gente? Muito sol. E, de fato, deixa fresquinho. Ó, quando você entra embaixo dela, ah, que delícia. Deixa você mais refrescado, né? E vale a pena tudo isso. O que vocês acharam do shopping? Maravilhoso, né, gente? Cara, essa cidade é tudo isso que vocês estão vendo aqui, tá? Em poucos dias eu consegui mostrar pra vocês bastante coisa. Hoje, faz seis dias que eu tô aqui. E que eu posso falar pra vocês que eu tô amando. Tô gostando muito de tudo que eu vi aqui. Realmente, cara, Portimão é maravilhoso. A gente tem falado aí nos vídeos que Portimão não reu Algarve, que Portimão não faz parte do Algarve. Gente, eu acho que, porra, eu não preciso nem falar, né? Eu não entendo. A gente sabe que tem lugares, talvez, que sejam mais bonitos do que Portimão. Só que eu acho que as pessoas deveriam valorizar, cara. Parar com isso, sabe? Parar de falar essas coisas. Porque isso fica feio, seu comentário fica público. E aí todo mundo tá vendo o que você tá falando. E você sendo português e falar isso é pior ainda. Você tem que falar bem. Você tem que falar bem do seu país e não mal. Eu sou brasileiro e tô aqui, ó, elogiando o tempo todo o Portimão, né? Só que aí eu vejo gente que vive aqui em Portugal ou mora fora de Portugal e é português falando mal, né, de Portugal. Falando mal da cidade. Espero a gente fazer um vídeo pra poder ficar criticando. Então não é assim, galera. Vamos, né, reconhecer o que a cidade é. Olha que legal, gente. E tem várias lonas. Eu não tinha passado aqui nessa parte ainda. Então assim, é uma estrutura, né? Como vocês viram. Eu tinha falado pra vocês que tem lá o shopping. Que é aquele shopping enorme. E também tem as lojas de ruas, que são várias lojas, como vocês estão vendo aqui. Então, gente, é isso. Isso no verão, isso na época que tem gente aqui. Eu acho que tá aí a prova se tem trabalho ou se não tem, né? Trabalho tem. Agora vai de você. Vai de você o que você vai querer fazer. E procurar, né? E ter coragem de correr atrás das coisas. Deixa eu no lado, gente. Tudo isso que eu tô mostrando aqui pra vocês é fora as praias, tá? Eu não consegui em todas as praias que tem aqui. Eu fui só... Eu só fui em algumas praias, não consegui em todas as praias. Tem várias praias aqui em Portimão. E se você tiver carro, você consegue ver várias coisas aqui em Portimão, tá? Então é muito grande a cidade. Tem muita coisa, uma estrutura imensa que tem aqui nessa cidade. É tudo maravilhoso. Agora tá esse sol brilhante que vocês estão vendo. Todos os dias que eu vim pra cá, todos os dias fizeram sol. Eu acho que só foi um dia que fez... Na verdade, não é que não fez sol. Fez um tempo... O tempo ficou um pouquinho menos quente. Todos os dias, gente, foi um sol muito bom aqui. E eu aproveitei bastante, né? Tô indo embora na terça-feira. Eu não sei ainda se eu vou na terça-feira. Tô tentando fechar com o pessoal pra ficar mais uma semana. Se eu conseguir ficar mais uma semana, eu ainda vou mostrar bastante coisa pra vocês. Vou curtir mais um pouco. E vamos ver o que vai acontecer. De qualquer forma, eu já mostrei bastante coisa. Eu acho que eu já mostrei coisas que são necessárias para quem quer morar no Portimão. Já tem aí os vídeos que você pode olhar, que você pode verificar aí. Fazer o seu estudo sobre Portimão com os vídeos que eu fiz pra vocês. Então aí, alguns vídeos. E eu vou montar essa playlist pra você poder assistir todos os vídeos. Porque é bom você assistir os vídeos do começo ao fim. Pra você poder ter uma dinâmica e uma noção do que você vai precisar fazer. Se você quiser morar nessa cidade. Se você quiser trazer a sua família pra cá. Se você quiser mudar pra cá. Só que eu posso falar pra vocês, gente. Eu tô muito confuso. Porque realmente isso aqui é um paraíso. Como todo centro, gente. Aqui não seria diferente. Tem aí essas partes que vocês estão vendo aqui. E é isso, galera. É maravilhoso, né? É. É. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, até já! Se inscreva no canal e ative o sininho.